Amém, queridos? Boa noite, Pai, seja com Deus. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está em casa. Nós sabemos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, é tudo diferente, né? Glória a Deus. E nós devemos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Queria contar você que está aqui, você que está em casa, para ler a sua Bíblia. Em Salmos, capítulo 46, verso 1. Salmos, capítulo 46, verso 1. Glória a Deus. Diz assim, a palavra do Senhor. Não eu, mas a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Amém, queridos? O que a palavra de Deus diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Porque quando estamos fracos, nós vamos se refugiar no Senhor para que Ele nos fortaleça. a Bíblia diz assim, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque se Jesus venceu, nós também vamos vencer. É fácil? Não é. mas com Jesus nós somos muito mais que vencedores. E a nossa força, como diz ali a palavra do Senhor, nosso refúgio, a nossa fortaleza, ela vem de Deus. Então, se alguém quer sentir um pouco de fraqueza, alguma coisa espiritual, peça ao Senhor que Ele vai te fortalecer nesta noite. Amém? Fecha os seus olhos. Vamos orar? Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai Celestial, eu quero Te agradecer por mais um dia de vida, agradecer por cada um que está aqui, aqueles que estão vindo em direção à Sua casa, aqueles que estão assistindo online agora. Abençoa, meu Pai, neste culto, abra os céus em favor de cada um desta noite. Se tem alguém que chegou triste, abatido, alegre o coração desta pessoa, Pai. Nós colocamos o culto nas Tuas mãos para que possamos sair daqui cheio, cheio do Teu poder e a Tua graça. Desde já Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado falar, boa noite, Pai, seja convosco. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus grandioso. Aleluia. Aleluia. Te dou meu coração e tudo o que há em mim, que entrega o meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos reando a Ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. e eu entrego e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Glória a Deus. Pegamos tudo nas Tuias mãos, ó Pai, nesta noite, com a sua vida, a vida dos teus familiares. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu vou trocar pela vida do Senhor E eu me pego tudo a Ti, tudo a Ti E eu me pego tudo a Ti, tudo a Ti Eu canto esta canção de entrega de Jesus E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz O Mãe espera a Ti, a meu nome da dor Sentir Tua alegria, partilhando Tua dor E eu me pego tudo a Ti, tudo a Ti E eu me pego tudo a Ti, tudo a Ti E eu me pego tudo a Ti, tudo a Ti Entregue tudo nas mãos do nosso Deus Então vamos continuar louvando o nosso Deus E eu me pego tudo o nosso Deus Onde era a licença se terá A rua não vai me rodar Com boas novas, volta a vale Uma nova história serenar E a chegada minha hora O silêncio já acabou O sol sonho a minha grande festa Que eu vou viver uma vida Em minha vida eu creio Que eu vou viver uma vida Eu vou viver uma vida Em minha vida eu creio Que eu vou viver uma vida Que eu vou viver uma vida Você vai viver uma vida Hoje é a tristeza se liberar A luta honra me honrar Com boas novas nunca mais Uma boa história se lembrar Chega na minha hora E o silêncio já acabou Uma minha grande festa Eu vou viver uma piada em minha vida Eu vou viver uma piada Eu vou viver uma piada Glória a Deus Abra o seu Jesus Feche seus olhos mais uma vez Coloque a mão sobre o seu coração Você acabou de cantar Você vai viver uma virada na sua vida Porque você crê em um Deus provedor E ele não falha Creia nisso em nome de Jesus Glória a Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Não falha não Eu posso ser aprovado Não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé ainda Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá É isso Em nome de Jesus Ele vai prover a sua vida Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé ainda Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Eu vivo pela fé ainda Eu vivo pela fé ainda Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Olho para o alto Olho para o alto De onde vem o nosso socorro E ele vai prover E ele vai prover em nome de Jesus Amém Amém Boa noite queridos Boa noite Boa noite Boa noite Paz seja convosco Amém Vamos orar Vamos falar com Deus Quero convidar você que está aqui nesta noite A colocar as duas mãos sobre o seu coração Feche os olhos Você que está em casa Você que nos acompanha através da transmissão desta noite Eu quero que você agora derrame a sua alma na presença do nosso Deus Esse Deus provedor Esse Deus que nos ama Esse Deus que conhece todas as nossas necessidades Sejam elas espirituais ou materiais Este Deus está aqui nesta noite Este Deus está aqui neste lugar E nós estamos tendo um encontro poderoso com ele E este encontro vai produzir algo significativo Algo extraordinário nas nossas vidas Se você crê assim feche os olhos e vamos olhar Pai querido em nome de Jesus Cristo teu filho bendito e amado Estamos na tua presença nesta noite Nós te louvamos oh Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós E através de nós Obrigado por este domingo que o Senhor nos permitiu viver até aqui Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas que aqui se fazem presentes Aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui Nós te louvamos pela vida de todos Nós te pedimos que nesta noite a tua mão poderosa A tua mão abençoadora A tua mão que não está encolhida Que esta mão nos toque agora Que esta mão possa nos envolver com teu cuidado, teu amor e a tua provisão E que desde o primeiro até o último minuto deste culto Que a tua presença se manifeste entre nós Nós te daremos toda honra, toda glória e todo louvor Hoje e sempre Amém 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 está aqui, diga isso com muito carinho, com muito amor com muita alegria, amém amados assente um minutinho, por gentileza baixa um pouquinho para nós amados, prazer estar aqui com vocês, nessa noite especial, nessa noite significativa para todos nós para mim, para minha esposa para os meus filhos e também para você que faz parte aqui da igreja do Evangelho padrão do lar, aqui do bairro do Rio de Janeiro, tenha certeza que esta noite é uma noite de bênçãos para cada um de nós, acredite nisso Deus tem algo muito especial para fazer na nossa vida até o final desse curso daqui a pouquinho eu quero fazer algumas considerações alguns agradecimentos neste que é o nosso último dia, né? a Bíblia Sagrada declara que tudo passou a bairro, até um tempo determinado por Deus, Deus ele controla os tempos as épocas, as estações tudo está nas mãos do Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus então daqui a pouquinho eu quero falar algo sobre isso daqui a pouquinho também, daqui a alguns minutos nós vamos receber aqui o Pastor Wagner que é o pastor ali da nossa sede, amado ali do Pastor Malmundo, está representando aqui o nosso superintendente Pastor Baldoino falou comigo na sexta-feira que ele gostaria muito de estar aqui mas em função de ser domingo ele tinha já compromissos já agendados assim com muita antecedência ele não tinha como estar aqui se fosse até terça e quinta-feira seria possível mas domingo ficou um pouco difícil mas ele está muito bem representado através do nosso amigo de longas datas Pastor Wagner é uma alegria Pastor eu e o Senhor aqui no nosso amém? vamos aplaudir então o Senhor Amados para que o Pastor Wagner tenha tempo de ministrar a palavra e nos abençoar nós vamos consagrar então agora os dízimos e as ofertas da casa do Senhor uma diaconisa um diácono por favor traga a salva aqui no altar com gentileza nós vamos adorar a Deus e adorar a Deus envolve uma série de coisas nós adoramos a Deus com cânticos de louvor e adoração adoramos a Deus com a nossa presença no mundo com a nossa vida com um bom testemunho no dia a dia mas também adoramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas e eu quero convidar você que está aqui você que veio aqui nessa noite de domingo que trouxe seu dízimo trouxe a sua oferta trouxe aquilo que você tem de melhor para semear nessa boa terra que é o altar de Deus é o reino é a obra de Deus quero convidar você a fazer isso agora aqueles que estão em casa que quiserem participar neste momento você pode entrar aí na página da igreja e aqui Rio Bonito você tem informações aí onde você pode acessar a conta corrente da igreja e você pode fazer a sua contribuição seu dízimo e a sua oferta também no nome do Senhor amém vamos orar então feche seus olhos e vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas Pai em nome de Jesus nós te agradecemos por este tempo especial que estamos tendo na tua presença neste último domingo do mês de fevereiro e agora nós estaremos te adorando com os nossos dízimos e as nossas ofertas recebe da mão do teu povo as sementes de fé que os teus filhos e filhas estarão plantando neste altar que o Senhor abra as janelas dos céus e que o Senhor derrame bênção tal que dela venha grande abastança grande fartura na vida dos teus filhos e filhas aqueles que vão fazer isso também pela internet que todos todos sejam abençoados com as tuas bênçãos espirituais e materiais nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus que assim seja amém e amém Jesus amém queridos glória a Deus pode passar para salva nossa querida irmã Josi de Aconista aqui na igreja membro do nosso CDL ela vai passar aí para salva e aí você que trouxe seu dízimo você que trouxe a sua oferta faça isso participe deste momento com muita alegria em nome de Jesus traz aqui para mim pastor por gentileza deixa eu aproveitar antes daqui de passar a palavra para o pastor Wagner para entregar aqui dois certificados segurei para mim pastor por gentileza os nossos certificados aqui no último batismo irmã Lemir você por favor querida vem aqui por gentileza nossa querida irmã foi batizada no último batismo não é sempre que ela pode estar aqui por questão de trabalho especialmente domingo domingo é bem complicado mas aqui estão certificados de batismo o pastor entrega para mim e o meu filho Jorge vem cá Jorge Jorge foi batizado aqui essa igreja eu vou levar sempre no meu coração porque aqui meu filho foi batizado você pode aplaudir o senhor pela vida da irmã do dia Jorge Deus abençoe vocês em nome de Jesus este é apenas o início de uma longa caminhada que vai até a eternidade do céu com o senhor Deus abençoe vocês em nome de Jesus amém queridos vamos nos colocar de pé então por gentileza pastor Wagner por gentileza se aconselha vamos deixar uma água aqui por gentileza para o pastor Wagner pastor Wagner como eu disse agora há pouco é um pastor conhecido do Brasil inteiro este homem de Deus prego do Brasil inteiro eu acho que poucos estados do Brasil o senhor não foi não foi todos todos o senhor corrigiu aqui já prego em todos os estados do Brasil há mais de 20 anos eu ouço falar do pastor Wagner sempre estamos ali nos encontrando nas reuniões e o pastor Paulo está muito bem representado através da sua vida louvo a Deus estou muito alegre de ver o senhor aqui nesse mundo tão especial para mim na nossa posse o pastor Paulo esteve aqui desempossando no dia 6 de fevereiro de 2021 ano passado e agora no mês de fevereiro no finalzinho estamos aqui com o pastor Wagner é uma alegria ter você aqui conosco amém queridos quem está feliz de ter o pastor Wagner aqui levanta a mão amém então estendam as mãos aqui na direção deste homem de Deus vamos orar por ele vamos abençoar este amigo este servo de Deus que se dispôs a estar aqui conosco aqui nesta noite abençoando a vida de todos nós vamos orar por ele pai querido em nome de Jesus eu te louvo pela vida do pastor Wagner muito obrigado pela vida deste homem que te serve que é usado pelo Senhor para abençoar a vida de tantas e tantas pessoas aqui em Joinville e também pelo Brasil este homem que o Senhor levantou ao lado do nosso pastor do nosso superintendente regional reverendo Palmino Rodrigues e hoje ele está aqui pai debaixo da cobertura espiritual do teu servo investido da autoridade do nosso superintendente para abençoar minha vida abençoar minha família e abençoar a família da igreja do evangelho quadrangular do bairro Rio Bonito nós sabemos que o Senhor tem usado a vida do teu filho nós te pedimos que esta mesma unção seja multiplicada sobre ele aqui nesta noite e que ele seja um instrumento poderoso para abençoar a vida de todos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus que assim seja amém e amém pastor Wagner seja muito bem-vindo uma alegria ter você aqui vamos aplaudir você que vai dar vamos receber as torradas glória a Deus glória a Deus na direção na direção do meu lar da minha família e derrama a Deus do teu poder da tua grandeza do teu milagre diga bem forte a vitória minha diga de novo a vitória minha pelo sangue de Jesus amém vamos aplaudir mais uma vez a ele recebe Deus o nosso louvor recebe Deus a nossa adoração toda a honra e toda a glória sentada ao nome do nosso Deus pode se assentar por favor irmãos eu quero também aqui externar a minha alegria disse pro pastor Johnny que me sinto muito honrado de fazer parte da história dos pastores da família e de ter tido de Deus essa incumbência essa responsabilidade essa missão estou aqui hoje como o pastor acabou de dizer representando o nosso superintendente reverendo Paulo Iro que não pode estar aqui tem um culto agora a noite responsabilidade dele ele tinha algumas pessoas já para serem atendidos antes do culto algumas autoridades da cidade que vinham lá para falar com ele caso contrário sabe muito bem que ele teria a honra de estar com vocês aqui e ele manda através de mim um abraço para a igreja amém recebem amém sinto abraçados e abençoados por ele irmãos hoje precisa ser tem que ser um dia de muita alegria de muita felicidade Deus não pede controle de nada e a obra não é nossa a obra é de Deus ele sabe como guiar como coordenar a sua obra e as peças desta obra que somos nós eu não quero agora fazer a oração pela família pelo pastor para não tomar o lugar da palavra de Deus o essencial é a palavra e quando o pastor me cobriu dessa missão eu entendi que Deus também tinha um propósito através da sua palavra e eu quero ser hoje aqui o mensageiro de Deus para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus Cristo aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja então sem delongas eu quero ir na santa palavra de Deus irmão em um culto a palavra de Deus é tudo ela que guia ela que orienta ela que liberta ela que transforma não é a oração não é a palavra ela é geradora da fé a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então irmãos pega a sua bíblia se você a trouxe não sei se tem como colocar aqui não tem medo não tem medo segundo Samuel capítulo 21 versículo de número 10 segundo Samuel capítulo 21 verso número 10 irmãozinho eu gosto muito desse texto aqui não é um texto muito lido também não é um texto muito conhecido mas aqui fala de uma mulher a história dessa mulher é extraordinária pela determinação dessa mulher o nome dessa mulher é Rispa qual o nome dela? Rispa diga comigo Rispa fica de novo Rispa diz assim a Bíblia então então Rispa filha de Ayá tomou um pano ou um tecido pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha sobre uma rocha desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles e não deixou as aves do céu pousar sobre o dia nem os animais do campo de noite verso 11 e foi contado a Davi que fizeram a Rispa filha de Ayá concubina de Saúl então foi Davi e tomou os ossos de Saúl e os ossos de Jônatas seu filho dos moradores de Jabes de Leade os quais os multaram da rua de Bé de Santo onde os filhos deus os tinham pendurado quando os filhos deus feriram a saúde de Moa e fez subir dali os ossos de Saúl e os ossos de Jônatas seu filho e ajudaram também os ossos enforcados enterraram os ossos de Saúl e de Jônatas seu filho na terra de Benjamin na sepultura de seu pai e fizeram tudo o que o rei ordenara e depois disso Deus se abracou com a terra ou seja deu paz sobre a terra diga glória a Deus um minutinho só fecha os teus olhos cubra a sua cabeça Senhor Deus fala com Deus fala não aquilo que queremos mas o que precisamos através da tua palavra Deus ilumina os cantos mais escuros da nossa alma e que o Senhor possa nos fortalecer e que ao sairmos daqui hoje possamos sair todos nós alimentados pelo poder da palavra e com a nossa fé renovada em nome do Senhor e salvador Jesus Cristo amém e amém diga graças a Deus irmãos olha pra mim aqui eu não vou me alongar eu não vou me estender muito o texto que nós lemos aqui como eu disse é um texto extraordinário fala dessa mulher chamada rispa o que vai acontecer aqui rispa tem dois fins e agora de repente rispa ouve alguém batendo com violência na porta da sua casa quando ela abre não há perguntas não há questionamentos esses homens são soldados que entram a porta dentro e pegam violentamente os dois filhos de rispa os levam amarrados e conduzem até ao vale lá tinha duas poucas preparadas e os filhos dessa mulher são mortos dessa maneira eles são enforcados essa mulher não pode fazer nada porque a lei levou esses meninos ao enforcamento eu estou passando preciso de muita coisa aqui para chegar ao que interessa irmãos quando a notícia chega até os ouvidos dessa mulher de que os dois filhos estavam mortos essa mulher ao invés de se entregar ao desespero ao luto à depressão e começar a se lastimar reclamar para se temar contra Deus essa mulher aqui ela vai dar uma atitude que vai trazer para nós hoje um grande ensinamento ou vários ensinamentos essa mulher ela deixa a depressão de lado ela deixa o desânimo de lado ela vai até o seu guarda-roupa o lugar onde ela guardava a sua roupa escolhe lá um tecido pano-dobra coloca de lado o braço e ela sai para onde ela vai? ela vai lá para o vale onde estavam os corpos dos seus dois filhos olha irmão quem sabe a dor de perder um filho é só quem já passou por isso não tem como explicar não tem como explicar não tem como falar é só quem já viveu então ela pega este pano e ela segue em direção ao vale onde os corpos dos seus dois filhos estavam abandonados largados e segundo a lei quem morria dessa forma não tinha direito de ser multamento tinha que ser deixado no vale para ser demorado pelos chacais da noite e também pelos abutres durante o dia então aqueles filhos além de morrerem enforcados de uma maneira violenta os corpos seriam deixados sem dignidade e sem honra então agora essa mulher chamada Rispa ela larga tudo e ela vai e quando ela chega no local onde os corpos estavam ela sabia que ela não podia colocar a mão ou carregar os filhos para poder dar um interrúdio então ela procura ali perto uma pedra uma rocha e ela então estende aquele pano ali e a Bíblia diz irmão que essa mulher essa mãe ela vai ficar ali escuta isso mais de três meses cuidando dos corpos dos seus dois filhos o que que ela vai fazer de dia de dia ela fica ali policiando os corpos para que os abutres não viessem tocar os corpos dos filhos ela ficava o dia inteiro quando o sol se punha e a noite chegava ao invés dela procurar um lugar para dormir essa mulher montava a guarda à noite para que os chacais os animais do campo não viessem devorar os corpos dos seus dois filhos assim ela fez durante uma semana duas semanas um mês dois meses três meses imagina isso irmão com uma semana o nosso cheiro já invadiu dois meses estado avançado de poder corpos estado avançado de decomposição e essa mulher ali de dia e chotando os abutres à noite ela pegava aquele mano e começava a tocar as vestas os chacais que vinham por causa do odor do mau cheiro de carne apodrecida ô irmão tenta comigo imaginar uma cena dessa uma atitude que parece louca uma atitude que parece insana mas eu vou entrar agora dentro da revelação disso aqui e dizer pra você uma coisa irmãos todas as vezes que a Bíblia fala de filhos eu quero dizer pra você que filhos não são apenas um resultado de uma junção carnal de um homem e uma mulher filhos na Bíblia não representam apenas uma junção genética filhos na Bíblia representam o futuro de um pai e de uma mãe o futuro de uma família filhos na Bíblia representam o amanhã o futuro o depois porque depois que eu vou eu tenho três filhos eu tenho já uma neta seu avô eu tenho três filhos mas depois que eu partilho essa vida a minha história continua a ser contada através dos meus filhos e dos meus filhos a minha história continua diga a glória a Deus então volta a dizer filhos aqui é o nosso futuro é o nosso amanhã então essa mulher agora ela monta a guarda e ela está ali vinte e quatro anos dia cuidando daquilo que representava o sonho dela ainda que estivesse morto eu queria aprender com você algumas coisas aqui eu queria que você abrisse a sua mente para entender primeira coisa irmão entenda nem toda luta que parece estar vencida foi vencida de verdade porque no plano espiritual é possível reverter qualquer situação pela fé diga a glória a Deus o irmão eu volto a dizer eu preciso entender nem toda luta que parece ser vencida foi vencida de verdade porque no plano espiritual pode se reverter qualquer situação porque a Bíblia diz tudo é possível para aquele que crê o irmão eu já me deparei com muitas situações aqui em Joinville mesmo de entrar em hospitais como São José como Regional como a Unimed e encontrar pessoas ali que o médico disse não tem mais jeito chama a família a gente chega ali com ouro na unção faz a oração da fé e aonde não tinha mais jeito o poder de Deus se manifesta e o milagre acontece diga a glória a Deus eu estava em Luguaiana algum tempo atrás e uma família pediu para orar para um menino sete anos de idade numa UTI desenganado o médico tinha dado uma semana para o menino chamou a família o irmão o que que a fé pode fazer tudo o que que uma oração embasada na fé e uma atitude de fé pode fazer trazer os céus na sua direção sete anos de idade macro uma quítico esqueleto não comia mais estava apenas ali com paliativos medicamentos porque não tinha mais jeito câncer fase terminal com sete anos de idade chegamos ali no jejum na oração pegamos o joelho o menino da cabeça aos pés dos pés da cabeça dobrei os joelhos e fiz a seguinte oração senhor a sepultura não te pode louvar e nem a morte te glorificar somente os vivos louvarão teu nome levanta esse menino para que na vida dele o nome do senhor se glorificava hoje e durante toda a vida dele o irmão isso era numa quinta-feira passou sexta passou sábado passou domingo passou segunda-feira na terça-feira o menino sai do coma na terça passa quarta na quinta-feira ele recebe alta da UTI e vai para o quarto vem sexta vem sábado de novo vem domingo vem segunda-feira o menino recebe alta e hoje está na igreja feliz da vida curado sarado e Deus provando que ele é Deus de verdade que não há Deus vamos aplaudir a Jesus diga glória a Deus diga aleluia olha aqui irmão essa mulher entendeu os dois espíritos estão mortos mas ela está lendo por quê? ela acredita em alguma coisa não tem vida ali mas ela continua crendo o irmão eu preciso entender se no plano natural todo mundo está dizendo já era não deu mais já perdeu no plano espiritual tudo é de repente eu tenho alguém aqui eu não te conheço que você está vivendo uma situação muito difícil na sua vida um desafio dentro do teu lado dentro da tua casa dentro da tua família eu estou aqui como mensageiro de Deus para dizer para você não desanime fique firme creia acredite há um Deus vivo um Deus que tem todo o poder nos céus mas que tem todo o poder na terra e Deus quer ver você como irmão lutando acreditando na sua vitória caminhando ainda que você não veja o horizonte continue caminhando Deus é contigo e vai te dar a vitória o nome de Jesus ou mais que pareça que está tudo perdido que não vai dar certo mais volta a dizer tudo é possível para aquele que crê segunda coisa que eu aprendo aqui irmão às vezes nas suas forças não há possibilidade de mudar uma situação mas se você decidisse firmasse na rocha que é Jesus tudo pode ser diferente tudo pode ser diferente diga glória a Deus diga aleluia o irmão olha o que essa mulher faz essa mulher sai de casa e ela pega um pano e a Bíblia faz questão de dizer que ela pega um pano e forra o pano em cima de uma pedra é de uma rocha a Bíblia diz que Pedro chama Jesus de pedra angular o salmista chama o nosso Deus de a nossa rocha firme o nosso rocheio aquela rocha ali representa quem? aquela mulher com uma fé firmada em Cristo firmada no Deus de milagre irmão quando ninguém pode te ajudar firme-se na rocha que é Jesus Cristo eu tenho certeza que o socorro virá no nome dele mesmo então eu vou estar dizendo aqui irmão não desanime não desista ou mais difícil ou impossível que seja a batalha a guerra que você está enfrentando deixa Deus olhar para você irmão e ver um homem decidido uma mulher decidida um homem insistente uma mulher insistente uma pessoa determinada é dessa maneira que o milagre vai vir é dessa maneira que o sobrenatural vai acontecer na tua vida diga glória a Deus eu quero perguntar aqui quem aqui tem sonhos para este ano? quem tem sonhos para este ano? diga glória a Deus então estou falando hoje para o sonhador essa mulher o sonho dela é o filho mas os filhos estão mortos mas mesmo assim ela está lutando terceira coisa que eu aprendo aqui irmão escuta isso essa mulher desse texto aqui ela viu seu futuro apodrecendo mas ela não desistiu dele olha isso ela viu ela viu seu futuro apodrecendo diga comigo essa mulher viu seu futuro apodrecendo mas ela não desistiu isso é literal três meses irmão já está vazando três meses já deu bicho três meses ninguém consegue ficar mais perto é um cheiro terrível está podre o sonho está podre mas ela não desistiu o sonho está podre mas ela não abriu mão o sonho está podre mas ela não abriu mão daquilo eu queria fazer uma comparação com o texto mais conhecido que está lá no livro no evangelho de João a morte e a ressurreição de Lázaro Lázaro morre depois de homogia Jesus chega onde Lázaro morava e procura a irmã de Lázaro e diz vamos lá onde é que se apontaram meu amigo Lázaro aí Jesus chega e Jesus diz assim tira a pedra o que a irmã de Lázaro diz mas senhor já são de quantos dias? quantos dias gente? quatro dias já são de quatro dias já cheira mal não tem o que fazer meu irmão olha aqui a irmã de Lázaro que era amiga de Jesus com quatro dias já perdeu todas as pernas essa mulher tem três meses e ela continua acredito tem três meses ela continua acreditando tem três meses ela continua lutando pelo sonho que morreu irmão tudo é possível para aquele que crê em Deus você consegue reverter qualquer situação no nome de no nome de Jesus no nome de Jesus olha aqui irmão essa mãe não abrindo mão não desistindo de dia sorrisotão sai lutando contra os alunos de noite uma mãe incansável que vem o que vier ela está pronta para lutar e correr risco da própria vida para lutar para um sonho morto irmão é assim que Deus realiza sonho Deus realiza sonho de gente que não desiste Deus realiza sonho de gente que está decidido a enfrentar as muralhas as barreiras as crises as dificuldades e mesmo assim irmão continuar crendo continuar acreditando diga a glória a Deus olha para você ver como é que são as coisas irmão eu faço aqui em Joinville um trabalho junto da polícia civil nós atendemos os menores infratores da região norte do estado tanto aqueles que estão apenados quanto aqueles que chegam na delegacia aqueles que estão cumprindo pena e eu vou dizer para você irmão que tem muitos ali perigos perigos aqueles que estão cumprindo pena todo mês estão recebendo visita olha bem eu tenho ali pastores meninos assassinos eu tenho ali um menino de 14 anos de idade 14 anos escuta isso desde o tamanho assim não cresceu 14 anos que já matou 5 diga a Deus e a Deus 5 mortes nesse próximo 14 anos agora veja quando chega a hora de visita é uma coisa interessante você olha para as visitas que estão vindo para visitar os internos a coisa mais difícil é você ver um homem com a filha a coisa mais difícil é ver um pai difícil 99% quem está lá quem está lá gente amém detalhe tá se você perguntar para a mãe assim você vem visitar quem ela não vai falar eu vim visitar o drogado o assassino o homicida o ladrão estou falando para todo mundo e para a lei é um assassino para ela eu vim visitar meu filho para todo mundo é um drogado para ela é o meu filho aí dentro mas eu estou aqui porque eu acredito que é o meu futuro ninguém acredita ninguém crê mas eu estou aqui trazendo alimento trazendo comida trazendo material de higiene porque eu como mãe ainda continuo acreditando muito desistido de meu filho mas eu estou aqui porque eu não desisto jamais quem ele é? meu filho? mas todo mundo está dizendo que é o meu filho e brigam quem está me dando? é o sono é o sono são as rispas da vida quem é o rispa? diga glória a Deus diga aleluia irmão eu faço um apelo para você novamente não desista dos seus sonhos por mais difícil ou impossível que eles sejam irmão Deus tem prazer em realizar sonhos que glorifica o nome dele diga glória a Deus amém porque irmão olha aqui pra mim se eu desistir como é que Deus vai me honrar? folia a palavra de Deus irmão a bíblia não tem promessa para aqueles que desistem para aqueles que perdem a bíblia tem promessa por vencedor por insistente ou persistente eu creio que eu estou falando com pessoas assim a vitória sua é o nome de Jesus Cristo diga glória a Deus agora vai pra mim você que quer ver seu sonho em realizar aprenda com essa mulher aqui essa mulher fez algo tão extraordinário que foram falar para o rei irmão se você quer ver milagres acontecendo na tua vida sai do convencional sai do natural faz algo diferente enquanto você continuar fazendo todos os dias todo mês a mesma coisa não vai acontecer nada novo na sua vida amém? quer algo diferente? faça algo diferente faça algo mude alguma coisa da sua vida diga glória a Deus então essa mulher aqui irmão o que ela fez? os soldados foram lá e começaram a analisar uma semana ali duas semanas ali um mês dois meses três meses sabe o que os soldados fizeram? foram lá falar com quem resolvia foram lá falar com o rei Davi Davi o senhor conhece você está lembrado daquela rispa a mãe daqueles vivinhos que há três meses foram mortos lá pois é quero dizer para o senhor que ela está lá tem três meses que ela está lá tem dia e de noite e Davi o que ela está fazendo? ela não deixa nada e nem ninguém chega perto dos corpos dos seus dois filhos mas não dá boa e tal mas ela não está de lá e ela está decidida a ficar lá o que acontece? Davi vai mandar os soldados pegarem os corpos de Saul de Jônatas filho de Saul e pegarem o corpo com os corpos dos dois enforcados e darem um sepultamento de honra eu quero dizer para você que os dois filhos dessa mulher os corpos dos dois filhos foram quando você acompanha a história eles foram sepultados com um sepultamento de honra real eles foram sepultados com o príncipe detalhe nesse tempo se tivessem sepultados de um príncipe a viúva a mãe teria que receber a herança dos príncipes então a partir de agora sabe o que acontece? essa mulher recebe ouro prata terra propriedade gado ela se torna uma mulher nobre na cidade ela não tem apenas o sepultamento mas ela tem a honra da família dela limpa e transformada ela tem o legado dela limpo e transformado ela tem o futuro dela irmão brilhante por quê? porque ela não desanimou não desistiu não cobri mão de um sonho que estava morto eu sou insistente para você aqui irmão por mais difícil esteja a tua situação não abra mão não desista do seu sonho diga a glória a Deus terceira coisa aqui eu já estou terminando irmão escuta o que eu vou dizer eu perguntei para você se você tinha sonhos olha o que eu vou falar para você aqui vigia se cuide porque se você deixar se você permitir abutres e chacais irão devorar os seus sonhos escuta o que eu vou dizer porque eu vou repetir novamente vigia tome cuidado porque se você permitir se você deixar abutres e chacais irão devorar os seus sonhos olha o que essa mulher faz aqui irmão rispa viu durante o dia os abutres chegarem a noite os chacais essa mulher ela não dormia nem de dia nem de noite comprometida consome dela irmão eu quero a vitória eu quero milagre eu quero ver sucesso eu quero isso eu quero mas que tipo de compromisso espiritual que eu tenho diante do sonho que está dentro de mim não basta apenas querer tudo tem um preço diga glória e aí eu vou dizer mais às vezes a gente permite ou acontecem coisas trágicas terríveis da nossa vida que se eu não tomar cuidado escuta o que eu vou dizer irmão eu me transformo numa carniça existencial aí os abutres e os chacais vão querer me devorar vivos quando eu digo para você que precisa tomar cuidado porque senão eu posso me transformar em carniça existencial é que tem gente que viveu lutas problemas sabe o que aconteceu aqui? irmão aqui dentro ela não consegue pensar coisas boas mais a mente dele dela cautelizou ela não consegue pensar diante não consegue ela ficou presa lá atrás no passado então por isso tem uma vida desanimada uma vida sem motivação uma vida onde a vida dela parou a escolha no rompo e nada de novo acontece porque olha o que Romanos 12 12 diz transformai-nos pela renovação da nossa mente para que se metesse com a sua boa agradável e perfeita vontade de Deus irmão como é que anda a sua cabeça como é que andam os seus pensamentos lembrando eu não sou o que está do lado de fora eu sou o que está do lado de dentro não é o que está do lado de fora que muda a minha vida o que muda a minha vida para bem ou para pior é o que está dentro de mim é o que acontece dentro de mim quem está entendendo diga glória a Deus diga aleluia olha aqui para mim irmão entendo o que eu vou dizer eu posso ficar doente porque eu estou sujeito a estar doente mas eu não posso ter uma mente doente amém eu posso estar triste mas eu não posso ter uma mente de um homem triste eu posso viver e até perder porque ninguém tem a dor eu posso perder momentaneamente mas eu não posso ter uma mente de derrotado de fracassado eu tenho que entender que crise dificuldade vendo forte tempestade da minha vida é temporário é questão de tempo ah irmão a lágrima pode vir a noite inteira mas a alegria vem ao amanhecer o sol vai brilhar na tua vida em nome de Jesus Cristo diga glória a Deus mas enche o teu peito de esperança enche o teu peito de uma convicção de uma certeza latente no teu coração na tua alma e na tua mente eu não sirvo um Deus qualquer eu sirvo um Deus de milagre eu sirvo um Deus que a mão dele é uma mão forte é uma mão que socorre é uma mão que livra é uma mão que guarda é uma mão que protege é um Deus que está comigo poxa diga glória a Deus ei você nasceu pra vencer eu vou dizer não você nasceu pra vencer amém olha aqui lute pelo teu sonho irmão e se você não lutar pelos seus filhos eles serão demorados se você não lutar pela tua família abutres e chacais serão demorados se você não lutar pela tua vida econômica financeira e profissional abutres e chacais vão demorar e eu te dou um exemplo aqui de abutres de chacais é aquela pessoa que chega perto de você só pra te desanimar é aquela pessoa irmão que está contigo mas te inveja com o perdão da palavra eu te come com os olhos está com você te cumprimenta ela está na face mas ele tem duas costas diz pra igreja te amaldiçoa e isso é bíblico salmo 62,4 está lá eles só pensam em como derribar da sua indignidade de boca bem diz mas o imperio amaldiçoa são canivais e aí eu vou dizer mais irmão tem gente por aí que não fica feliz com a sua felicidade é verdade ou não é? não é? irmão por mais gente boa que você seja tem sempre alguém que não vai na sua cara estou errado? hã? o irmão por mais que você ajude todo mundo sempre vai ter alguém te invejando por mais que você diga assim ah mas eu não tenho nada não precisa ter alguma coisa pra mim invejar eis quem avisa? quem avisa? diga agora pra encerrar aqui irmão sabe o que me gerou uma atenção nessa mulher chamada risco? que ela vai viver tudo isso que eu estou dizendo pra você aqui aqui no céu ela vai viver tudo isso que eu estou falando pra você a morte dos filhos ela vai ficar lá mais de três meses velando não montando guarda de dia e de noite de dia e de noite de dia e de noite ela vai receber esse grande livramento mas olha o que essa mulher passou e sabe o que que eu vejo aqui irmão? é que toda história de risco nós não vemos aqui não existe aqui apelos nem grito não há nada de verbalizar aqui ela não verbaliza nada ela não fala nada aqui não tem na boca de risco as palavras que tinham na boca da mulher de Jó no meio da pula ela diz ó Jó amaldiçoa o seu Deus e morre não é a mulher que está gritando agora eu quero morrer meus filhos morrer eu quero morrer também não aqui não há um gemido dessa mulher dizendo ai quanto dói ai não aqui não há um grito dessa mulher dizendo alguém me socorre pelo amor de Deus me socorre aqui não há dessa mulher um grito dizendo Senhor me ajuda faz alguma coisa aqui irmão não há uma mulher dizendo Senhor onde é que está o Senhor olha pra mim o Senhor me abandonou não não ela não fala nada sabe por que irmão há níveis escuta o que eu vou dizer há níveis de guerras e de batalhas e de dificuldades que vivemos entenda que palavras não resolvem palavras palavras não resolvem há momentos na nossa vida irmão que atitudes tem que valer mais do que palavras quem entendeu diga a glória Deus não adianta reclamar não adianta se lastimar não adianta gritar não adianta chorar não vai resolver o que vai resolver é uma postura diferente é uma atitude diferente irmão é um avançar é um continuar crendo através de uma obra é isso que vai rever teu quadro e mudar a situação no nome de Jesus então irmão sente lá qual for seu alvo sua meta seu objetivo seu sonho aquilo que você quer entenda isso você quer algo lute mas lute de uma maneira onde você demonstre pra você mesmo pro dinheiro pra Deus que você está o que? decidido determinado e que nada nem ninguém vai tirar de você o foco o foco Jó 22, 28 diz assim ao projetar tu ouve o sono permanecer firme e a luz brilhará sobre ti firmeza firmeza eu quero orar por isso orar eu queria que a minha oração hoje fosse uma dúvida pro seu sonho pro seu projeto pra aquilo que você almeja receber de Deus pra esse ano irmão e eu quero orar hoje aqui abençoe o seu futuro sabe porquê? a nossa vida ela é escorregadinha o ano passado nenhum ucraniano pensaria que iria viver esse ano com o que esse ano é escorregado uma guerra contra uma potência que alça onde famílias inteiras estão sendo destruídas tendo que largar o sonho pra trás tem que largar tudo o que se tem e ir pro nada olha que coisa a gente vê nas imagens desta guerra mulheres saindo com as suas crianças e o marido e o pai não podem sair mulheres saindo pro inesperado pro desconhecido pro nada como diz lá em Minas Gerais eu sou mineiro sem eira e sem beira pro nada então irmão o amanhã não pertence a gente e é porque o amanhã não é nosso é que hoje nós precisamos interceder pelo nosso lado interceder pelo nosso lado interceder pela nossa casa interceder pela nossa família diga agora a Deus eu gostaria de fazer isso nessa data brilhante fica de pé por favor irmãos olha pra mim nós brasileiros nós marcamos dados e nós comemoramos as dados dia das mães dia dos pais dia dos namorados dia do trabalhador feriado dia do amigo dia da secretária dia do pastor seu aniversário agora eu queria te mostrar um negócio aqui se você tem a sua amiga pega de novo aí eu queria mostrar pra você o que que aconteceu no dia de hoje há séculos atrás Gênesis 814 só pra te dar com a esforça para esta oração que nós vamos fazer Gênesis 814 Gênesis 814 acharam aí olha o que diz Gênesis 814 e no segundo mês aos 27 dias do mês a terra estava seca olha de novo e no segundo mês aos 27 dias do mês a terra estava seca que data que ia sair gente 27 fevereiro 27 fevereiro que dia que é 27 fevereiro hoje o que que aconteceu meu irmão antes eu quero lhe perguntar por que que você acha que Deus faz questão de colocar escrito o dia mês ano por que que ele coloca a data pra que a gente não esqueça ele não esquece pra não esquecer assim como eu comemoro determinadas datas se lembram eu não posso esquecer isso aqui essa data aqui irmão foi provado o maior livramento familiar da Bíblia onde Deus olha pra terra e destrói tudo com dilúvio e livra Noé e a sua família é aqui então hoje está completando o aniversário isso aconteceu no nosso calendário e hoje eu quero irmão com vocês no mundo espiritual lembrar Deus isso aqui e pedir que Deus venha livrar nosso lar proteger a nossa casa proteger a nossa família eu queria eu queria que o senhor pai e mãe que está aqui como eu sou pai de nesta oração você fala o nome dos seus filhos independente da idade deles que você falasse o nome deles e como pai como mãe com autoridade você é que determinasse o milagre na vida deles dependendo da idade pastor eu não sou não tenho pai não tenho filho não tenho filha ora pela tua casa ora pela tua família ora pela sua própria vida pedindo a Deus que o amanhã seja melhor do que hoje que esse ano termine com grandes vitórias para você para tua família em nome de Jesus Cristo amém quero pedir a você irmão se localize aí se ache aí estenda a mão na direção do celular que direção está a sua residência para lá para cá para onde está estenda as mãos fecha os teus olhos e vamos orar e determinar de Deus o milagre talvez você precise de um milagre extraordinário na vida de alguém da tua família alguém que está lá doente alguém que está enfermo alguém viciado alguém dominado pelas drogas alguém que está lá em depressão sofre com insônia alguém que está vivendo uma vida miserável o caminho todo amarrado a vida travada há um Deus de milagre aqui vou falar com Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno ó Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu oro eu clamo aqui junto com teus filhos e filhas e quero lembrar o Senhor desta data meu Deus 27 de fevereiro segundo o nosso calendário meu Deus nessa data o Senhor falou a Noé dizendo desce na arca tu tua mulher teus filhos e a mulher dos seus filhos e o Senhor então libera a bênção da abundância quando o Senhor disse crescei multiplicai abundantemente o Senhor libera ali o milagre da abundante graça meu Deus que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas que o teu poder seja notório a luz do Senhor esteja manifesta que a graça bendita do Senhor meu Deus se achegue em cada família em cada lar aqui representado em o nome do Senhor Jesus Cristo Deus que alguém doente que o Senhor leve agora a cura se alguém enfermo que o Senhor levante o enfermo se alguém meu Deus viciado meu Deus dominado que o ministro da bebida da droga da jogatina do álcool meu Deus que haja libertação em o nome de Jesus Cristo essa pessoa que está vivendo um caos na vida econômica financeira profissional meu Deus que o econômico dessa pessoa receba a visitação de Jeová o Deus da provisão o Deus da multiplicação o Deus que abre portas o Deus gerador de oportunidades Senhor eu oro meu Pai e coloco nas Tuas mãos cada família que apresenta a vida deste Pai a vida desta mãe a vida do marido a vida da esposa a vida do filho da filha meu Deus este irmão a irmã que está orando comigo e na oração ele mençula os nomes das pessoas da família este Pai que ora e grita e fala aí meu Deus o nome dos filhos e das filhas Senhor que não sejam gritos vazios oração vazia mas que o Senhor dê ouvido o nosso clamor e que o Senhor traga uma resposta que o Senhor traga as soluções meu Deus nós ouvimos aqui essa palavra falando sobre essa mulher chamada rispa essa mulher viu os dois filhos serem mortos por enforcamento mas ela não desistiu não desanimou ela não perdeu de maneira nenhum foco ela lutou acreditando que o futuro seria melhor ela não foi aquela mulher que aceitou viver na depressão viver angustiada oprimida ela não se entregou para o fracasso para a derrota para o sofrimento para a dor para a dor não ela decidiu se erguer ela decidiu se levantar ela decidiu avançar ela decidiu caminhar ela decidiu tomar uma postura diferente e por causa dessa postura diferente algo diferente aconteceu na vida dela louvado seja o teu nome por isso meu Deus Senhor ajuda essas pessoas aqui que ouviram esta palavra a agirem diferente a tomar uma postura firme diante do Senhor e diante do alvo do propósito e do milagre que eles precisam e necessitam em nome de Jesus Cristo eu como abençoador eu quero abençoar teus filhos e filhas e que a minha oração seja como uma dúvida seja como um água para regar essa terra para regar o sonho para regar o propósito e para regar o alvo que esta pessoa tenha a ser alcançado e atingido em nome de Jesus Cristo amém e amém diga graças a Deus diga aleluia irmão vamos aplaudir a família vamos aplaudir a família glória a Deus pode se assentar queria convidar aqui os pastores e também a família o filho está ali vem para cá pastor Johnny pastor Elisandro qual o nome dele? o amor Jorge vem aqui Jorge irmãos como eu disse no início é o momento tem que ser este momento de alegria porque pastor Johnny chegou aqui com a família há um ano e dois meses um ano e dois pelo projeto de Deus não foi apenas um plano humano um projeto humano foi o propósito um projeto que nasceu no coração de Deus irmão a Bíblia diz em João 3 8 o vento sobra onde vem ouve-se a tua voz mas não sabe de onde vem nem com onde vai assim é todo aquilo que é nascido no Espírito antes ele estava lá no Paraná o vento sobrou aqui para aí agora o vento volta a sobrar para combinar mas desse um ano e um mês dessa família sacerdotal aqui muitas famílias foram abençoadas amém alcançadas pelo poder de Deus essa família com abenço pastora iluminados os filhos iluminados foi um presente que Deus deu a essa igreja nesses um ano e um mês eu vou dizer uma coisa irmão passa rápido está verdade? parece que foi ontem que eles chegaram ali está verdade? o tempo o tempo boa parece que foi ontem e aí pode você poder dizer assim mas nem chegou já está indo assim é a vida de quem foi chamada não é? nós não somos dono do nosso picaio do nosso quem é dono é o senhor da serra é o senhor da serra então volta a dizer eu tenho muita alegria de agradecer também o reverendo por essa oportunidade de estar aqui louva a Deus pela vida do senhor pela vida da senhora pela sua vida de hoje e no outro de agora então louva a Deus pela vida de vocês por vocês terem recebido a missão de pastorear esse rebanho aquele rebanho com coragem com fibra com ousadia não foi fácil houve muitos obstáculos tanto humanos quanto espirituais né? muitos obstáculos mas como o senhor disse além dentro da oração a gente estava andando ali dentro e no final da oração na oração ele disse Senhor até o que o senhor tem nos ajudado isso é fato isso é verdade e eu creio que a oração dessa igreja por vocês é na expectativa de que tudo vá bem pra vocês que vocês passam lá em Camboriú uma nova história um novo tempo um crescimento extraordinário acompanho vocês no nome de Jesus e essa igreja aqui no Rio Bonito fica com a marca de vocês uma marca que ninguém pode amar jamais jamais e tenho certeza que o próximo pastor que virá que vai estar subindo aqui na quinta-feira ele virá como benção de Deus para além de vocês e precisa e vai precisar do apoio de vocês da permanência de vocês tá eu sempre digo ali na igreja que os nossos olhos não podem estar no homem que se meus olhos tiver no homem quando o Deus rompe muda vai que eu ficar tá então seus olhos tem que estar no Deus Deus que vai estar no próximo pastor aqui a partir dessa semana em nome de Jesus Cristo ok então eu queria pedir para todos se colocarem de pé e o que nós vamos fazer agora primeiramente nós vamos agradecer a Deus por esses um ano e um mês que Deus concedeu a oportunidade para vocês permaneceram aqui e como eu disse construir uma história né e vocês creem que vocês estão deixando aqui filhos da fé desses um ano e para quem é filho na fé dói mais dói mais mas o Espírito Santo é extraordinário é extraordinário né então aos filhos da fé a vocês que aprenderam a amar essa família que esse amor e essa fé possa levar vocês agora a orar comigo e desejar o melhor então de sentido para esta família para este novo desafio que os espera lá em Campo Rio mas a pessoa diz assim ah Campo Rio ah perde uma olhada ah meu irmão quem dera é desafio é luta mas estão carimbados estão aprovados já eu tenho certeza que nós vamos ouvir falar muito bem assim como nós já ouvimos falar muito bem de vocês então recebe novamente pastor Jônio pastor Alessandro Jorge o agastro do nosso engenheiro do nosso pastor e ele desejou muito estar aqui mas você sabe só sabe que ele foi impedido mas a maior presença que é a presença de Deus que vai confirmar as bênçãos nessa mudança nesse trânsito esse deslocamento que a gente não sabe até quando vocês ficaram mas o tempo que vocês forem ficar que Deus abençoe vocês abundantemente meu irmão Cristo a igreja com fé com amor estenda as mãos aqui para a família sacerdotal e nós vamos abençoá-los e declarar que o novo tempo lá e o novo tempo aqui cheio de grandes bênçãos em nome de Jesus Cristo Senhor Deus e Pai eu estou unindo a minha fé com a fé desta igreja para primeiramente agradecer ao Senhor porque é um ano e um mês atrás essa igreja essa casa de oração foi agraciada com a chegada dessa família e eles chegaram aqui meu Deus e arregaçaram as bandas e decidiram lutar por este lugar como se fosse como se fosse luta pela própria vida deles meu Deus eles deram o seu suor sua força com tudo deles e nesses um ano e um mês também deram lábios mas deram também sobre eles muitas coisas eles deram aqui diante dessas pessoas e aqui eles fizeram uma história que vale a pena voltar uma história de superação uma história de conquista uma história de feitos de acontecimentos aqui foram gerados novos filhos aliás essa família é uma família geradora porque onde eles passam filhos espirituais são gerados são pais mães espirituais de muitas pessoas por onde eles passaram agora eles tem um novo desafio lá em Camboriú senhor seja com eles ali como o senhor foi aqui como o senhor foi lá no Paraná como o senhor foi no estado de São Paulo meu Deus mas que o senhor faça algo diferente lá que o senhor meu Deus esteja usando toda a bagagem que eles adquiriram e que esta bagagem se transforme em triunfo se transforme em grandes vitórias e grandes sucessos em nome de Jesus Cristo meu pai que a unção do senhor os acompanhe a unção do senhor possa fazer grande diferença sobre eles senhor receba também a oração desta igreja a oração desses filhos e filhas do senhor que com a mão levantada ora abençoando a família saciã local e a bênção que eles lhe deram aqui e a bênção que eles recebem lá também o nome do senhor Jesus Cristo porque isso é o que a tua palavra diz aquele que recebe profeta com honras de profeta no céu recebe galadão de profeta então meu Deus eu abençoa esta família e Deus que a trajetória deles lá seja uma trajetória de superação para trazer conquistas extraordinárias abençoa o ministério desta família que seja lá em Camuriú o ministério forte o ministério produtor de vidas produtor de almas eu nome usa-os poderosamente para que os doentes lá sejam curados os cativos lá sejam libertos sejam transformados para que famílias sejam alcançadas pelo teu reino pela tua palavra pregada através da boca e da vida dos teus filhos em nome de Jesus Cristo eu moro e como igreja Deus abençoe e trago aqui comigo a bênção do nosso reino do superintendente do vice-presidente brasileiro de Santa Catarina o abraão pastor a bênção que ele mandou liberar eu libero sobre esta família para a glória do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém irmãos vamos aplaudir a bênção pode ouça a bênção irmãos olhem bem eu já vou passar a palavra ao pastor que com certeza tem muitas coisas para falar para vocês tem as suas considerações quero fazer uma pedra para vocês aqui é difícil para quem está indo e é difícil também para quem está chegando para quem está indo gostaria também de receber muitos abraços para quem está chegando gostaria de receber abraços de bem-vindos eu até fiquei feliz quando eu cheguei ali parei o carro e veio com o casal é o Senhor que vai ficar aqui já me recebeu bem se fosse se fosse eu que ficasse eu já irmão eu já entraria com tudo opa fui bem recebido às vezes o aperto de mão o sorriso que nós receber isso é a palavra é verdade essa palavra então o novo pastor na quinta-feira ele vai ser empossado aqui irmãos venha venha para dar ânimo para dar força venha conhecer aquele que Deus está trazendo para este lugar para ser o abençoador da vida de vocês amém amém Deus abençoe vocês quero agradecer a Deus pela vida de vocês quero agradecer a Deus pela oportunidade da noite e que você leve a palavra no seu coração e que ela seja viva real e verdadeira na sua vida pastor mais uma vez muito obrigado pastora Deus abençoe pode assentar um minutinho queridos abaixa um pouquinho para mim de hoje palavra parabéns amados amados eu vou ser breve abaixa um pouquinho para nós aqui por favor abaixa o microfone eu quero ser muito breve eu quero abaixa um pouquinho abaixa a canção também quero agradecer de todo o meu coração a Bíblia Sagrada nos afirma no salmo sangue 3 bendiz a minha alma ao Senhor e tudo quanto há em mim bendiga o seu santo então meu coração aqui nessa noite transborda de gratidão eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter conhecido esse povo maravilhoso já pastorei em muitas igrejas eu e a minha esposa mas algo que eu sempre disse poucas vezes eu vi um povo tão amoroso um povo que sempre se preocupou conosco às vezes nós chegávamos aqui à noite e tinha alguém trazendo um bolinho de chuva às vezes alguém saia chamava para comer uma carne na tábua é o negócio é agora mesmo outros chamavam para comer uma costela e às vezes até aqueles que não chamavam por causa de compromissos ou impossibilidade mas sempre oravam por nós muitas e muitas vezes pastor Maio às vezes faltavam os recursos e a gente vinha para cá para trabalhar aqui na igreja para fazer as obras muitas vezes eu vi irmãos doentes irmãos com problemas no joelho outros com problemas de diabetes outros idosos que em circunstâncias normais estariam com seus pijamas na casa mas essas pessoas nunca nos viraram as costas glória a Deus nunca nos abandonaram que Deus abençoe vocês as irmãs na cantina fazendo um pastelzinho para ajudar é difícil falar eu não sou muito bom de despedidas o coração aperto eu não sou muito de chorar minha esposa me conhece para eu chorar é porque o povo está acabando mas eu só quero agradecer queridos muito obrigado eu agradeço primeiro a Deus eu não quero citar nomes aqui porque eu posso esquecer realmente eu não quero ser injusto mas eu agradeço a Deus pelo privilégio de conhecer vocês agradeço a Deus por cada pessoa que encontrei aqui por aqueles que deram a sua contribuição seja agrando seja trabalhando dizimando e ofertando quero aqui de púlpito agradecer ao nosso presidente estadual viveremos na Cis de Paris antes de eu chegar aqui o pastor Balneiro ligou para o pastor Paris falando da nossa pessoa o nosso presidente estadual prontamente liberou esse estado para que aqui nós pudéssemos desenvolver nosso ministério então de púlpito eu agradeço aqui ao nosso presidente estadual de púlpito eu agradeço também ao nosso superintendente regional pastor Balneiro uma pessoa querida que eu já conheço há muitos anos que acreditou no nosso ministério e ele nos disse nos desafios que aqui encontraríamos e acreditou e nos abençoou eu quero agradecer você que ele vai ver esse vídeo em algum momento que Deus abençoe pastor Balneiro que Deus possa honrar e recompensá-lo grandemente que Deus abençoe também nosso pastor Jair que está também nos abençoando juntamente com o conselho estadual nesse processo de transição que Deus honra em vocês queridos eu vou levar cada um de vocês no meu coração enquanto houver fôlego de vida em mim enquanto meu coração bater eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram que Deus honra em vocês que Deus abençoe cada um dos queridos que aqui estão outros irmãos que por razão de distância às vezes até de cuidados de doença de enfermidade não puderam estar aqui de forma presencial como a irmã Ana Flor Bébora a nossa irmã da Cine a nossa irmã Ione e tantos outros que Deus abençoe vocês eu quero convidar aqui a pastora pastora de Zandra por gentileza ela vai dar uma palavra e eu quero fazer um pedido queridos pastor Wagner colocou muito bem aqui não é fácil para quem vai atender o chamado de Deus muitas vezes exige renúncia da nossa parte mas também não é fácil para quem chega eu estou saindo e serei novidade em outro lugar assim como alguém será novidade daqui na quinta-feira então eu quero pedir para você que está aqui você que não pôde estar que está nos acompanhando em casa venha prestigiar a poça do pastor Antônio pastor Antônio Vieira mais conhecido carinhosamente como pastor Tony estará aqui na quinta-feira com o nosso superintendente pastor Baunino estará aqui na poça venha participar na poça venha apoiar o pastor venha serrar fileiras ao lado dele para que a nossa igreja possa continuar nesse processo de crescimento amém queridos pastor Elisandra vai falar algo e logo a seguir eu tenho aqui um vídeo curto com algumas homenagens logo a seguir nós vamos orar vamos aplaudir ao Senhor eu vou trazer as minhas palavras para o pastor eu sei o quanto cada um aqui chegava para mim e falava pastor Deus vai dar vitória e eu sabia de cada um e uma das coisas que a gente sempre faz ser pastor a gente cuida de cada ovelha todo mundo sabe cada um ninguém é largado de lado e uma das coisas que eu quero que todo mundo coloque isso no coração que foi ensinado aqui a palavra de Deus porque a palavra de Deus quando ela vai para o coração de uma pessoa Deus modifica tudo tudo e o que foi ensinado aqui através da palavra que você sempre execute que aí vocês vão ter força e Deus vai dar vitória então uma das coisas que eu quero pedir nós vamos para um outro lugar onde eu sei que até aqui o Senhor nos ajudou olhe por nós né quando você dobrar os seus joelhos seja de madrugada de manhã olhe por nós é uma forma que você vai ter eu vou orar pelo pastor para que Deus lá abençoe e eu quero agradecer também junto com o Jorge Jorge é mais tímida né não vai falar ao pastor também que o João falou agradeceu a todos de todo o coração que de uma forma ou de outra nos acolheu e que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida e cada vida dos seus familiares porque a bênção é estendida né não só para você mas vai para sua família também amém queridos e um beijo para todos né em nome de Jesus glória a Deus eu vou pedir apagar essas luzes aqui essas duas carreiras aqui Jorge apaguem para nós talvez a daqui também nós temos aqui uma homenagem para todos vocês um pouco daquilo que Deus fez aqui ao longo de um ano e um mês apaga essa luz aqui também Jorge aliás é aqui desculpa apaguem para nós essa aí por gentileza e essa aqui também apaga aqui ou ela faz aí pronto põe para nós aí bota o volume aí para a gente ver aqui nesse vídeo rapidinho para a gente orar com vocês põe para nós Música Estes são dias de Elias, ganhando a palavra de Deus. E estes são dias do céu, pois é justiça, ganhando a palavra de Deus. Estes são dias de tribulações, de trevas e testemunhas. Nós somos a voz do deserto que clava, prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a mulher que soará, para o consor, nas ruas voltará. Lembrar-me, este ano, o que é que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho. Estes são dias de Elias, salvação. Música Estes são dias de Ezequiel, lutarem nos ossos cegos. E estes são dias do céu, que estão na adoração. São dias de grande colheca, buscando os cantos que estão. Música Nós somos os trabalhadores da vida, entregando a salvação. Música 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 Vamos nos colocar de pé então, unir-nos. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa recompensar, tanto nessa vida, como na eternidade. Vamos levar cada um de vocês, os nossos corações. Mais uma vez, pastor Wagner, obrigado por estar aqui conosco, e ser instrumento de Deus, para abençoar nossa vida, em nome de Jesus. Vamos nos fechar nos olhos, queridos, fecham os seus olhos, aliás, antes, eu queria fazer uma última foto. Jorge, vem cá Jorge, por favor, rapidinho. Qual disse a empresa que ele se não nasceu, por favor? Eu vou, quero levar vocês conosco, por toda, está chegando ali, está chegando mais gente, vem cá irmã, não sai da foto, não pode deixar de sair na foto, vem cá irmã. Claudete, que é membro aqui do nosso CDL, tem mais uma pessoa chegando ali. Jorge, sobe aqui por favor, filho, sobe aqui. Eu vou pedir para vocês, antes da bênção apostólica, sobe aqui Jorge, para me pegar uma foto. Levantem as mãos, por gentileza, levantem as suas mãos. Pastor Elisandro, vem cá pastor, eu fico aqui do meu lado, pastor Wagner, representando aqui o nosso superintendente, pastor Balduino. Fica aqui conosco, aqui. Vê se pega todo mundo Jorge, levante as mãos bem alto, queridos. Queremos, vem, ih, irmã, estava faltando, só a senhora chegar. Beleza? Levante as mãos bem alto, bate aí umas fotos aí, Jorge, diga glória a Deus, queridos. Diga comigo, até aqui. O Senhor nos ajudou. Deu certo, Jorge? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos orar então, queridos, feche os olhos e vamos agradecer. Tem café? Olha, tem confraternização lá atrás. Quando acabar aqui, vamos ali atrás participar de uma confraternização de um anjo gostoso, que os nossos queridos prepararam para esse momento. Vamos orar, Pai. Muito obrigado por um ano e um mês. Treze meses de ministério aqui neste lugar. Podemos declarar em alto e bom som. Combati o bom combate. Terminamos a nossa carreira aqui no Rio Bonito, mas estamos levando a fé. O chamado, a vocação que o Senhor no dia colocou em nossos corações. Obrigado, Deus, por essa noite tão especial. Obrigado pelos queridos que aqui conhecemos. Obrigado, meu Deus, pela vida do nosso pastor, reverendo Maldoninho Rodrigues. Obrigado pela vida do nosso presidente, meu Deus, missionário Parisotto. Louvado seja o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor realizou aqui. Obrigado pela palavra que ouvimos, pela vida do pastor Magne, que foi instrumento do Senhor para abençoar nossas vidas. Estamos indo para casa. Guarda-nos, proteja-nos, livra-nos de todo mal. Pai, nos dê uma semana de vitórias. O mês de março que já está às portas. Que seja o mês de bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração e gratidão. Não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Esquenta a mão para você receber a última bênção apostólica, ministrada aqui pelo pastor Johnny, em nome de Jesus. Lembra-te as mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a voce e consolação do Espírito Santo, esteja com todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém. Faz assim para o pastor, ó. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, uma boa semana. Estejam aqui na quinta-feira para receber o pastor Tony, em nome de Jesus. Pastor Eliseta, desliga-me para mim, por favor. Cancela-me isso.